e agora a gente vai falar aqui um pouco sobre essas outras peças aqui ó o cliente optou para colocar o cliente optou para colocar as peças todas originais essa juntas em aqui ó que fica na parte de baixo do motor no caso do na camisa né e essa original ela passou em quatro reais é bem baratinho essa junta aqui é bem barato essa daqui foi 50 essa é do tost foi 50 essa daqui é a mais cara que tem essa daqui foi 200 que eu estou vendo a nota aqui junta tampa cabeçote junto da tampa do cabeçote foi 58 de borrachinha foi 58 é junto tempo cabeçote que foi a de baixo o e aqui viu as válvulas fui 58 cada válvula beleza então galera foi aqui ó 4 válvulas original ó essa válvula que foi essa daqui deu mais de 300 essas três juntas aqui ó originais as válvulas aqui ó as quatro dois de escape e dois de admissão deu 250 e pouco também essas quatro válvulas os quatro retentor é a 13 reais original também original ronda beleza os quatro aqui deu barato tem esses três três tempos aqui ó três tempos do coxinho a mudança da vela que falei para vocês que a vela da 2019 ela aumentou ó olha o tamanho dela e esse cabeçado aqui o da 2016 em linha 2016 2017 2018 2019 uma coisa só e teve essa mudança aqui o tamanho da vela essa vela aqui é 250 e pouco 250 e pouco só a vela eu resolvi já vela aqui ó vela vela válvula vela de ignição 227 ó só vela 227 cabeçote o cabeçote ele é 200 mil 300 e pouco cabeçote o pistão ele é 250 o pistão beleza ela 250 o pistão e as molas são 400 e 450 eu acho a mola a mola são 400 e tem essa outra nota aqui ó anéis os anéis são 473 aqui ó 473 os anéis 300 certo os anéis aí da xr e 300 isso aí é tudo a xr e 300 beleza o pistão ela é 232 o pistão o preço comprou o kit de relação de transmissão a tração dela com retentor ramp e 350 a tração ramp aqui ó original beleza isso é tudo original galera e a gente já filmou aí no vídeo anterior aqui né a gente afirmou aqui a diferença do cabeçote 2015 e 2019 o pistão dela é esse aqui ó e isso o dela já tava tá um pouquinho arranhado mas o cliente optou por trocar fazer logo o serviço completo então só esse pistão aqui é 200 e 30 e pouco e os anéis fizendo esse anezinho aqui ó só esse anelzinho aqui ó ó são 473 só os anel resumindo aí você faz conta aí se é vale a pena ter uma xr só nessa nota aqui ó só nessa nota aqui ó da tração e o pistão e o anel deu mil mil e cinquenta e seis reais fala a conta aí mil e cinquenta e seis reais e mais mil e mais mil novecentos e oitenta e cinco já dá mais de três mil aí fora fora a retífica fora a retífica do cabeçote esmerilhamento de válvula fora a retífica da camisa fora o pastilhamento e fora a mão de obra para montar isso aqui ó tem que botar o motor todo de volta no lugar ali porque teve que refazer uma rosca aqui que eu mostrar a vocês que aqui não é madrugada e mostra o pau pessoal a oficina que ele era em motos beleza e aqui que refazer essa russa aqui esse prisioneiro que ele tava ele espanou o prisioneiro aqui ó e colocar um tarudo aqui feia rosa e colocou um tarudo não tava segurando aperto não beleza é só essas só essa besteirinha aí três mil e quinhentos reais quase quatro quatro mil reais ao perguntar você vale a pena ter uma xr e lembrando que o cliente optou colocar as peças todas originais para ter uma durabilidade né original é diferente qualquer dúvida que você estiver deixa no comentário aí que eu estarei respondendo todo mundo beleza vou fazer o vídeo também do pastilhamento certo vou fazer o vídeo do pastilhamento vou fazer o vídeo montando a parte aqui de cima do motor da xr e certo só para você ver ó mil e 56 é só o pistão e atração atração fui 350 o pistão foi deu 700 e pouco o pistão carmola e essa outra nota que deu mil 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 novecentos e oitenta e cinco e então eu digo a você fora esses copinhos aqui que a gente não comprou os copinhos e minhas pastilhas ainda e nem a mola né então se precisar comprar a gente vai botar no orçamento aqui certo os retentor todos os originais estão vendo aqui são tudo todas as peças originais certo a gente agora colocar o motor no lugar certo colocar o motor no lugar e vai começar a montar já mandar essa cabeça daqui para retífica para fazer o aceitamento de válvula certo as válvulas aqui ó eu só digo xr é é um modo boa uma vela como aumentou o tamanho da vela para quem já viu a vela então xr é muito menor do que essa certo vou tirar a outra vou fazer uma comparação aqui para vocês verem certo e é tudo nossa galera então galera a gente tá aqui ó eu coloco um pistão aqui na no cilindro beleza colocamos aqui o pino do pistão já colocou uma juntas em aqui original beleza vou colocar aqui a camisa agora aqui certo colocando aqui na no motor da xr e colocamos aqui já estão original e vocês puderem acompanhar aí não beleza vou colocar aqui agora a gente ficar do zinho e ficar daquele jeito certo vamos salvar e joão tá escuro mas dá para tu só vai começar com o nosso parceiro joão querendo aprender a profissão de mecânico beleza para adiantar aqui a gente vai fazer o a gente vai fazer o a retífica daqui ainda beleza do cabeçote novo e a gente vai adiantando aqui para não perder tempo beleza daqui a pouco a gente vai correr e aí João e aí salve galera que vai começar o vídeo é tu falando aí fala aí a gente tá terminando essa moto aqui né colocando o motor falta terminar de montar ela aqui mas tá indo devagarzinho até aí né e é isso aí galera acabou de colocar o motor dessa xre beleza no lugar não deu para mim ficar não deu para mim filmar com detalhes beleza porque já tá um pouco até um pouquinho atrasado aqui o serviço da moto da moto cliente aqui a gente teve que apressar um pouquinho para ter que terminar terminar ainda hoje mas o serviço daqui foi o seguinte aqui aqui foi o cabeçote novo beleza o cabeçote tava trincado então foi cabeçote foi as quatro válvulas os quatro retentor de válvulas feito vocês viram no vídeo aí beleza aí teve a aguardição aguarda sozinha daqui que pega no motor a do motor beleza então falta só funcionar a moto colocar o tanque né pode colocar o tanque falta colocar o tanque da moto ainda no lugar que a gente não colocou beleza estão fazendo aqui os outros ajustes certo deu bastante trabalho que teve que refazer uma rosca teve que refazer uma rosca do prisioneiro aí deu bastante trabalho teve que tirar o motor fora e levar para a retífica para ter que refazer refazer essa rosca beleza se não fosse isso não tinha tinha dado trabalho cabeçote aqui a vela é fina tem esse ferro esse essa chapazinha aqui que é para reforçar o cabeçote lembrando que esse aqui é o cabeçote da 2019 beleza esse é o cabeçote da 2019 certo então aqui é porque a gente vai ligar a moto para ver como ficou lembrando que a gente também vai trocar vai trocar o kit de tração dela a marca ramp original a tração original aqui com o retetor para a gente colocar no lugar aqui ó o resto da peça aqui ainda beleza a gente vai ver como a moto ficou lembrando que a gente foi o motor dela também certo esqueci de falar lá foi feito motor também pistão pistão anel retífica da da do cilindro então foi um serviço completo aqui daqui a pouco vai funcionar a moto é colocar o tanque a moto tá aqui ó vou terminar finalizar o vídeo aqui para ver como é que ficou a moto certo falta só colocar o tanque para funcionar ela e aí aí Pedro de outra de trabalho não deu deu de ontem para hoje deu um trabalho depois é bem trabalhado trabalhoso galera e uma coisa que é muito mais cara que eu não falei essas pastilhas em aqui ó e aquelas que tem a medida Zinha que a pessoa regula deixa eu focar aqui ó e isso aqui é que a pessoa regula que ela não tem um toche o toche dela essas pastilhas em aqui que você deixa a folga Zinho só um cada cada uma dessa original é 58 reais 58 52 depende da medida é bem baratinho o serviço dessa moto aqui já vai mais de 3.500 se fez duas ela ficar boa daqui a pouco a gente outra convite testando ela E aí 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 E aí